Agustin Cueva é um equatoriano e um dos grandes sociólogos latino-americanos. Aqui no Brasil está publicado o desenvolvimento capitalista na América Latina, um clássico que recebeu prêmios e é uma obra festejada em toda a pátria grande. Agustin Cueva começou sua fecunda obra sociológica através da sociologia da literatura. Um sujeito extraordinariamente culto, bem-humorado, falava português com fluência, gostava do Brasil, era atento analista da política e da história brasileira e é portador de uma imensa obra sociológica, ainda que tenha nos deixado quando tinha apenas 54 anos de vida. Agustin Cueva fez toda uma sociologia da literatura, portanto era um sociólogo de extração culta, alguém profundamente vinculado às raízes históricas, literárias e sociológicas da América Latina. Equatoriano de Cepa conhecia, e nós publicamos aqui no Iela a sua obra sobre o processo político no Equador, um clássico da literatura e da sociologia latino-americana que é indispensável para a gente conhecer o que é o bom fazer sociológico e a boa crítica de natureza sociológica. Nos últimos anos de sua vida, dedicou-se a temas importantíssimos do marxismo e, sobretudo, enfrentou a tematização da democracia com um olhar crítico, sem o viés do liberalismo de esquerda, ao contrário, recuperando a vitalidade do marxismo. Sua interpretação sobre o desenvolvimento capitalista dependente continua vigente. Sua característica sobre as democracias restringidas da América Latina continua de extrema atualidade. Sua crítica do fascismo, especialmente na sua modalidade chilena, onde, segundo ele, mais teríamos nos aproximado da temática europeia, é uma obra obrigatória para entender os dias que passam aqui no Brasil. Termino lendo um pequeno trecho. Parece absolutamente idealista pensar que possa existir, na atualidade, uma democracia sem adjetivos. Esse é, ademais, um problema que não depende dos marxistas. A democracia estadunidense, por exemplo, não vai deixar de ser burguesa e imperialista pelo fato de que algum teórico neomarxista decida liberá-la de tais adjetivos. Note-se, a esse respeito, que as agressões que os Estados Unidos realizam pelo mundo se baseiam no consenso da maioria da nação. Ademais de que, por regra geral, seguem todos os procedimentos previstos na lei. Com a maior liberdade, o Congresso estadunidense vota a quantidade de fundos que vai destinar-se a cada nova agressão. Esse é Agustin Cueva, um sujeito lúcido, um latino-americano, um sociólogo culto, um crítico do nosso tempo.